Música Bem-vindos aos momentos dos doces e salgados. Hoje trago uma receita de batatas salteadas em azeite e alho. Para esta receita, tenho aqui batatinhas pequenas, que eu já lavei muito bem. E agora tenho aqui um tachinho já ao lume, onde vou adicionar-lhe um bocadinho de sala e vou levar estas batatas a cozer. Já passou algum tempo da minha batata estar a cozer, mais ou menos uns 20 minutos. Vou agora experimentar com um garfo. A gente espeta, já está cozida, vamos retirar e vamos escorrer. Já com a batata cozida, vamos agora colocar numa frigideira uma dose generosa de azeite. Vamos cobrir todo o fundo. Vamos deixar aquecer muito bem. Eu gosto destas batatas bem salteadas com bastante alho. Então tenho aqui uns bons dentinhos de alho, alguns maiores, outros mais pequenos. Vou picá-los bem picadinhos. Já com o azeite bem quente, vamos-lhe adicionar as batatas. Vamos deixá-las secar bem, para elas não trazerem água para o azeite. Vamos deixá-las fritar um pouquinho no azeite. Quando a batata já começar assim a apanhar uma corzinha na pele, vamos adicionar o alho picado. Quando colocamos o alho, mexemos um pouco. E vamos deixar só fritar um pouquinho, mas muito pouco, sem deixar queimar o alho. Só para dar o sabor ao azeite e às batatas. Vou desligar. Vamos agora colocar num prato de servir. Colocamos as batatinhas. Estas minhas batatas já não são assim muito novas. Na altura, quando a batata é apanhada e tem aquela pele mais fininha, ainda ficam melhores. Mas assim também estão boas. Elas estão assim com uma corzinha. E se puderem fazer com uma batata ainda mais miudinha, ainda fazem mais rápido. Porque cozem mais rápido e depois também frita mais rápido. Mas está com uma cor linda. Agora vamos ragar com o azeite e com o alho. Podemos polvilhar com alguma salsa picada. Tenho aqui um raminho pequenino. Aqui está mais um bom acompanhamento para um peixe ou para uma carne grelhada. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal. Visite as nossas redes sociais. Deixem um like. Beijinhos. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho